O mandato que a gente recebeu foi esse, de cuidar da Terra, do planeta, desse jardim que Deus nos deu. Esse planeta é a coisa mais miraculosa que poderia existir. Não dá para a gente conceber nada mais lindo do que a Terra, cheio de vida. O planeta em si é vida. Ele, em tudo que ele carrega, ele carrega vida, 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 faquilhões de vidas. Como diz a Escritura, debaixo da Terra, sobre a Terra, acima da Terra, em todos os ambientes, até no que a gente não enxerga e que nos sopra como vento, tudo vem cheio de vida, de graça, o tempo todo. A gente está, em relação ao nosso estrela-mãe, que é o Sol, a gente está num lugar próprio, um pouquinho mais perto e tudo derretia aqui, um pouquinho mais afastado e tudo congelaria aqui. E nós estamos fazendo a loucura de alterar o sistema climático, esse equilíbrio maravilhoso que a Terra teve nos últimos seis, sete mil anos. O planeta nunca tinha tido, provavelmente, um momento de tanta glória, de tanta jardinagem como a gente teve, de tanto clima ideal para que, em se plantando, tudo dê. Chover onde deveria chover, com os recursos naturais em processo de retroalimentação da vida. Aí, de repente, desde a Revolução Industrial, a gente entra nessa situação de ambição famigerada, que vai consumindo a Terra, nós nos tornamos cupins terrestres, seres que devoram, que comem. Parece aquela animação do man, que eu não posso mostrar aqui agora, porque ela deve ter dono, se eu mostrar, eu devo cair lá, receber um strike no YouTube. Mas tem aquele man que chega no mundo e vai devorando, não deixa nada, é lixo, lixo. Aquilo é uma cena absolutamente perfeita de quem nós somos. E o terrível é a gente ver que os evangélicos têm uma espiritualidade que só sabem orar de olhos fechados. Não tem uma espiritualidade que ora de olhos abertos. O cara vai para cima de uma montanha, fecha os olhos para orar. Meu Deus, você deveria estar lá de olhos abertos, olhando para todo lado, vendo. Eu oro de olhos fechados se eu estiver aqui, nesse ambiente, onde fechar os olhos me é mais inspirador para a concentração. Mas se eu estiver num ambiente maravilhoso de natureza, eu olho alisando a superfície da água, eu oro. Oh, Deus, que delícia, obrigado. E a gratidão, e a intercessão, tudo de olho aberto. E eu não tenho muita terra, mas na terra que eu tenho, eu fiz disso um Edenzinho. Porque eu amo, 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 amo. Se eu tivesse cem vezes mais terra, vocês iriam conhecer um Edenzão. Se eu tivesse uma terra do tamanho desse lago norte todo, ia se transformar num negócio, num inhotim, cheio de vida, de vida, não só de vida, mas de aves, animais, de tudo. Não é à toa que eu venho do Amazonas, eu cresci vendo meu pai dizer que tinha uma alma selvática e que ele não entendia nenhuma inteligência humana que não cuidasse da natureza. Isso muito antes de haver sequer a palavra ecologia. Na década de 50, foi assim que eu cresci. vendo-o fazer isso, isso fez parte de uma cultura para mim. E aí o evangelho reforçou essa consciência. Reforçou totalmente. E eu tenho hoje todas as razões do ponto de vista de uma teologia elaborada para ser uma pessoa que planta árvores, que estimula o cuidado com a natureza, com o ar, com o meio ambiente, com a água, com a limpeza de tudo. Eu quero ver, se eu puder ainda, se Deus me der mais 15, 20 anos de vida, se eu for um afortunado, 25 anos de vida, eu gostaria de estar aqui para assistir a mudança desse paradigma energético que vai alterar completamente os nossos modos de vida e também vai melhorar infinitamente mais a nossa saúde e pode ser a salvação planetária. Se cada um de nós se concentrar nisso e fizer disso parte da nossa confissão de fé, da nossa espiritualidade, do nosso compromisso com o evangelho, se a gente crer que aquele que ressuscitou dos mortos, ressuscitou e comeu peixe, comeu natureza, ressuscitou e bebeu uva, vinho, fruto da terra, ressuscitou e comeu e bebeu com os seus discípulos, comeu do pão, comeu trigo e depois atravessava a parede, depois voltava, durante 40 dias e 40 noites, comia e bebia, ensinava e a natureza era glorificada nele, era transcendida, entrava em estado de transcendência no corpo glorificado de Jesus. E ele vai assunto aos céus levando tilápia, água, vinho, tudo isso glorificado no corpo de Jesus. por isso a ressurreição no corpo e a fé na ressurreição no corpo é teologicamente pivotal no que diz respeito à nossa consciência da defesa ambiental e da transcendência da criação, da glória da criação, como diz Paulo em Romanos 8, dizendo que a natureza toda geme, geme, e se gemia nos dias de Paulo, imagina quanto a natureza geme hoje, com toda essa desgraça, devastação e miséria e governantes que a mutilam, que a desprezam, que a chamam de porcaria e que não tem tempo para essa porcaria, isso é uma blasfêmia contra a criação, contra o Criador, contra a santidade das coisas que Deus fez, porque tudo que Deus criou é santo e bom, e eu espero que você que está aqui me ouvindo desenvolva uma consciência madura, adulta, que a nova geração acorde, saia dessa ideia idiótica de pensar que preservação do meio ambiente, que é o que a gente respira, come, vive, bebe, é algo ideológico, que é marxismo cultural, meu Jesus, tem compaixão dessa loucura que foi colocada no coração de milhões de pessoas que tinham obrigação espiritual em Jesus e no Evangelho de serem os principais defensores da natureza, porque eu me sinto porque eu me sinto como alguém que tem o direito de primogenitura acerca da defesa do meio ambiente e da criação, porque eu sou filho do Criador, eu sou irmão da natureza que geme esperando o dia da redenção, o que é que você quer mais para entender que a gente está aqui desde Adão, não para devastarmos, mas para preservarmos a criação de Deus, esse é um sacramento, esse é o pão maravilhoso, a terra é puro alimento, é puro sacramento, é pura graça, esse é um planeta que podia ser chamado planeta graça, aonde tudo brota sem explicação, cada coisa mais linda do que a outra, aonde Deus não economizou diversidade, onde você tem as criaturas mais assombrosamente maravilhosas que se podia imaginar e brota do chão da terra tudo aquilo que eu e você não fomos plantar, nós chegamos aqui, estava tudo feito, o que a gente conseguiu foi entrar num processo crescente de devastação, nos últimos 200 anos isso se acelerou, e nos últimos 50 anos se ganhou uma velocidade assombrosa, e nos últimos 15 anos, meu Deus, Jesus chegou a níveis que nem os que estudam isso, com toda atitude científica e até conservadora, poderiam jamais projetar, nem tão poucos profetas do clima mais arrojados poderiam imaginar, nós chegamos já num ponto crítico, não dá para esperarmos mais 5 anos, nem mais 10 anos, outros governantes com outra cabeça, a gente tem que tomar isso nas mãos, com governo ou sem governo, a gente tem que tomar isso nas mãos, esse planeta é nosso, a gente não tem que esperar nenhum Estado fazer isso, eu sou Adão, você é Adão, eu sou filho do segundo Adão, do Adão da ressurreição, eu tenho mais compromisso e mais obrigação ainda, porque eu sei e você sabe, isso está tudo sendo medido, isso não é chute, não é magia, não é bruxaria, isso é ciência, isso é estatística, isso é avaliável, como o Guilherme disse, um dos nossos filhos, o filho mais velho da minha mulher, meu enteado e filho do meu coração, é uma das pessoas mais capacitadas no Brasil a esse respeito, e nós temos esse embasamento do Evangelho e esse embasamento da ciência aqui à mesa da nossa casa, como atitude de todos nós, graças a Deus, a nossa família toda sabe que a gente está lidando com um sacramento precioso e que a gente não pode cometer a blasfêmia de fazer caca e xixi em cima do sacramento da vida que Deus nos deu para criar e que a ressurreição de Jesus valida como algo que vai nos acompanhar no novo céu e na nova terra onde tem o rio da vida a árvore da vida aonde a natureza está presente com a gente em estado de glorificação segundo o Apocalipse capítulo 21 e 22 Jesus, eu te peço que essa palavra essa conversa e tudo que aconteceu hoje aqui da mensagem sobre a hipocrisia a mensagem sobre a nossa responsabilidade cuidando do planeta como um ato de devoção a ti e tudo isso que nos foi dito sugerido falado e afirmado não nos deixa ao contrário nos perturbe se transforme em compromisso em consciência em apoio em escolha daqueles que haverão de nos ajudar no processo de governança desse país e do mundo ajuda-nos a torcermos e apoiarmos por aqueles que estão em favor da preservação disto que tu nos deste e que não tem nada a ver com Marx não tem nada a ver com qualquer ideologia não é propriedade de nenhum grupo é apenas uma dádiva é uma graça sobre a qual nós não podemos proferir as blasfêmias dos nossos hábitos é o que eu te peço e tome conta da mente de muito em nome de Jesus amém e amém é o que eu te peço é o que eu te peço eu te peço